galera finalmente galera saiu a 1.1 da anos de anime depois de 3 milhões de anos e duas semanas bom galera a gente tá aqui na 1.1 basicamente aqui a gente tá com a parte do luffy tamo aqui com o canadrip da oi cana olá tamo aqui com o nosso amigo mike barraloni bom galera vamos deixar o like inscreva no canal e se você quer mais atualização comente qual vai ser o próximo personagem porque eu tenho dúvidas e eu não sei qual vai ser o próximo personagem comentem qualquer personagem da shonen que vocês acham foda e bom vamos para não enrolar muito bora começar aqui vamos começar pelo luffy aqui mano deixa eu entrar no game mod zero aqui vou escolher aqui o luffy mano tá passando caldo picolé aí aqui no meu lado então nem se liguem a galera nem se está aparecendo na calma bom escolher que o luffy bom eu vou dar um tp pra geral tp ele literalmente tem barra tv aí vocês botam só em vida eu vou botar sem vida aqui mano pra gente conseguir usar os ataques não a gente vai ficar morrendo tá ligado e vou dar uma cena zumbi pra vocês me desculpem pela ação mas a gente vai fazer isso aqui mas bom basicamente peraí eu vou dar pra vocês hein mano e boi ah mas sem zumbi mas buguei 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 meu personagem ficou dançando pra sempre meu personagem tá dançando pra sempre mané bom eu vou falar aqui com o luffy ó olá sou o luffy eu estou aqui para ajudar todos na minha tripulação ensino algumas técnicas de graça você pode você peraí mas você tem que me engasguei mas você tem que treinar bastante para aprender cada uma nossa mano eu me engasguei bom aqui galera eu também galera tinha um bug no avião que basicamente se a casa não tivesse tp e eu tive fosse um luffy e ele tivesse tp e fosse o luffy basicamente é para ele tá ligado aí agora eu coloquei para o raio então se vocês não querem que aconteceu bug nenhum fiquem só vocês perto do luffy os amigos de vocês com os três blocos de longe do luffy tá ligado para não acontecer nenhum bug tá ligado esse é o bug da npc não é um bug mas é um bug mesmo tempo bom vou aprender aqui a gomu pistol vou aprender aqui a gomu no bazuca e tô falando umas língu muito estranho e aí o gueto tá bom bora testar o bazuca mano cheguei geral eu cheguei geral 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 tem extensão olha eu vou dar esse pau ponte aqui esse pau ponte que eu tô vendo que geral mas tá morrendo usa no cana usa no cana o foguete gomu foguete só tem que ficar uns dois blocos uns dois blocos de separado para pegar direitinho mano mas também não pode muito de perto não pega mano basicamente ah mas também não pode muito de mas o cara me acertou tá bom eu já vi um macaco pulando ô mana vamos para o próximo aqui ou o próximo ah galera depois eu explico como é que vai funcionar ou vamos para o próximo aqui bom vamos ao bazuca o bazuca ele pega mais para os lados e dá mais dano obviamente nesse da bazuca aqui aí e aí eu uso nele e cana uso nele e cana nossa energia e aí e eu e pronto agora agora pegou pô finalmente os cara deve estar no chat pelo amor de deus mano pera aí pera aí loli e Olha o cara, mano Tá, mano, o Gatling pra mim é o meu favorito Olha o Gatling, olha o Gatling Caralho Caralho, mano Não, calma aí, até eu quero ver essa bosta agora Vai, usa em mim, usa em mim Tá aparecendo aqueles personagens de Jojo Mano, dá muito dano, mano Dá muito dano, mano Não ia falar nada não, mano Calma aí, não ia falar nada não Mas na hora que vocês me mataram, eu perdi meu Gatling, velho Deixa eu dar um time 7D aqui, mano Bom, galera Vamos upar aqui o Upform Bora upar o Upform aqui, galera Up uma vez o Upform Upei Aí, mano, vou no máximo aqui Basicamente a gente vai usar o Gear 2 E quando vocês vão pro Gear 2 Os ataques basicamente vão aumentar Basicamente vocês vão dar mais dano Usando o... O... O pistol Usando o Bazuca E usando o Gatling Vai dar mais dano Deixa eu... Deixa eu usar aqui o Gatling Olha como vocês podem ver Primeira pessoa Bonitinho Deixa eu usar aqui o Gatling Esse bagulho vai me matar, velho Dá muito bastante, mano Basicamente Fiquei com 19 de vida, mano Ah, tá ligado Como semente, como semente Caralho Aí, ó Aí, ó Querendo me matar só porque Eu tenho o nome de Loli aí, gente E o Pio que eu faço Ô, Loli Mostra pra gente a roupa do Luffy, mano Aí já com o Gear 2, mano Olha que legal a roupa do Luffy Pode ser craftado Pode ser craftado ali, mano Com a... com a... com a... com a... amarela E também com... com o negócio Que eu me esqueci o nome É a minha lã vermelha É separado, tá ligado? Separado, basicamente Bom, vamos... vamos pegar o Haki, galera Bora pegar o Haki, ativar o Haki Bom, basicamente o Haki O Haki, pra você conseguir desbloquear Você ainda dá 100 socos Eu não me lembro no que que... Se tem... pode ser no ar ou no soco Meu soco, meu soco Mas pode... acho que tem que ser no Doom, né? Tem que ser no Doom ou no player Meu soco é que você desbloqueia o Haki Mas pra não ter que fazer isso Ele fez um item no criativo Pra dar o Haki Sem precisar dar os... Exatamente E como vai funcionar? Bom, eu vou dar o Haki Pra vocês aí Ó, deu o Haki pra 6 Basicamente como é que vai funcionar? Quando vocês pegarem Acima de level 50 de energia Quando vocês pegarem o Haki Basicamente vocês vão só precisar se agachar Clica aí Basicamente vocês vão aprender o Haki Agora eu tô com a energia no máximo Eu só me agacho e já ativo o Haki Eu nem sei se eu tô com o Haki ou não Minha skin é uma bugada Tá Tá, tá com o Haki Tá com o Haki Tá com o Haki E dá pra usar, galera O Haki com o Gear Second Olha, eu vou ativar aqui o Gear Second E dá mais dano ainda Tá ligado? Dá mais dano ainda Então é muito legal É muito legal Eu vou usar aqui o... Vamos ver Ô, Kana Ô, Loli Pera Ô, Loli Tu pode desativar a transforma Não, ô, Kana Vai tu mesmo Desativa toda a transforma E deixa eu usar o Gear Second Pra me mostrar Provavelmente vai te matar Com certeza Se não matar Com uma semente Com uma semente Com uma semente Tá, tá sem modo? Tá sem modo? Bem modo Acho que eu tô sem modo Acha? Não, não Tá complicado Tá, tá 450 de vida, né? Tá 450 Tá, vai Caramba, minha vida Se esvaiu Viu, mano? Mano, é muito mais grano, velho É muito mais... Usem mim, usem mim, ô, Mike Usem mim Ativa o Gear Second Um dos dois, usem mim Ativa o Gear Second Só que eu vou com modo Porque eu tenho certeza Que eu vou morrer Mas aí eu vou tentar defender Com o Gear Second De mais o Haki Ah, e lembrando Que vai... Tem um Gear 4 também Usa aí o Gatling Ah, mantém Calma aí Esqueci de aumentar a energia Ó, lembrando que o Gear 4 Vocês vão precisar do Haki Obrigatoriamente Mano Tirou uns 200 de vida, velho Uns 200 de vida Mano, isso daí vai a vida inteira, mano Ora, 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 ora Ah, não vê que ele bagulho de hora, ó É de vir, não É, velho Tá, vamos, menino Bora fazer o seguinte Ah, é pra desativar o Haki É só vocês usar o... O remover Aí é só... É só se agachar pra ativar de novo Basta vocês terem mais de 50 de energia Se vocês não tiver Vocês vão ter que carregar Tem 5 de energia Bom, claro que ia falar 50 de reato 50 de reato, né, mano? É costume Agora, bora aí Pra forma brava, mano Aquela forma Que custa 1500 Ah, não, não Esqueci Tem o... O Gear 3, mano Tá, ô, Kana Fica parado, Kana Eu vou usar o Gear 3 Acabei de desbloquear ela aqui É só vocês uparem o form Aí vocês liberam Plack Caramba Deixa eu... Tá, muito bem 56 E eu tô com aqui Caralho, cara Tá aqui Usei mim Usei mim Um de vocês Calma, calma aí É só o palco de uma vez Aqui, ó, ganha Meu Deus Me matou Caralho, mano Me matou Mano, bora pro próxima forma Que tá não há muito Mano, basicamente Pra vocês terem o Gear 4 Vocês obrigatoriamente Vão ter que botar o Haki Se vocês não tiver o Haki Vocês vão perder a forma Automaticamente Então, bora ativar aqui Bora geral ativar o Gear 4 Aí, mano Ou na real Deixa só que eu ativo Aí eu tento do Pato Tem um de vocês Pra mim ver o poder Mas que porra é essa? Você não vale nada Nice Nice Olha como vocês podem ver Como vocês podem ver Galera, eu botei a animação Em primeira pessoa Aqui, a mão apareceu Em primeira pessoa Quando vocês batem Faz uma animaçãozinha De ele dando um soco Muito louco Na primeira pessoa Na terceira pessoa Não aparece Mas em primeira Dá um tapa de novo Dá um tapa de novo Dá um tapa Ah, tá bom 20 de dano Um tapa Ah, tá ligado É hora que tá com o modo Bom, deixa eu usar O último ataque em vocês Fica aí Fica aí bem parado Ô, cara Vai um pouquinho mais perto Aí, nice Eu vou usar Pra sobreviver Você não tá a sobreviver Aí vocês usam em mim Aí vocês usam em mim Beleza? Aí, nice Ah Ah Esse era o último ataque Acho que eu ia Esse era o último ataque Cara, usem mim, cara Usem mim que eu sou meio farinha Você é GG Você é caralho Mano, daí na hora Quando eu terminou o ataque Acabou meu modo também Pra ajudar Vai, deixa eu ativar aqui a forma Deixa eu ativar Vai, usem mim Usem mim, cara O cara tava olhando pra frente A impressão minha FF Mano, é que é muito difícil Esse ataque de ataque Fica aí Fica parado Fica parado Aí, nice Tirou o conto Ah, alemã 300 de dano 300 de dano E ele tá gear 4 E ele tá gear 4 É, tem que tá mais afastado Vai, usa Usa tudo Olha Usa tudo Só usa Daí eu fico na tua frente Não Não Não, só usa Que eu fico na tua frente E quero sair Vai, vai Valeu Vem aqui na minha frente Vem aqui na minha frente Mano, é difícil Mas eu tô zoando Ele é mais forte Com o ataque do seio Só pra falar Cara, mirou ele Mano, em primeira pessoa Em primeira pessoa É muito mais fácil de acertar Fica parado aí, olha Ah, mano Eu fui muito pra frente Mano Ah, mano Eu acertei Foda-se Mano, em primeira pessoa É GG de acertar Em terceira pessoa Que pra mim também Tá um pouco impossível Bom, deixa eu voltar Pra forma base Mano, é muito forte É muito forte esse ataque Mais forte que o do Como é o nome dele mesmo? Do C É mais forte que o C É basicamente Galera O cara é muito empurrido Geral Mano, ativa só o hack aí, mano E como semente desativa o G4 Bora invocar o brabo, mano O brabo É esse cara É esse cara aqui, mano Ah, não O cara vai invocar o brabo Qual o nome dele? Bala Não Aí, galera Aqui, ó Agora que o primeiro Ele tá com o nome de fio Mas vou arrumar Não bota o mole Deixa eu O cara esqueceu de dar o nome pro Deixa ele morrer Agora acontece, mano Não, mas eu vou arrumar Vou arrumar Bora, eu vou morrer Vai, vai, vai Mano, lembrando que ele tem uma habilidade Mas eu vou arrumar ele, mano Não se preocupe O nome dele tá errado Vai, vai colocar a habilidade no fio Ah, tá ligado Vocês viram o que ele fez? Caralho Cara Mano, literalmente Ele deu Eu não sei qual é o nome desse Gokka A gente sabe qual é o Gokka, né O cara Eu não vi nada Ele bugou Bugou tudo Mas tu não ouviu O cara não viu, tu não ouviu, olha Só deu um abridão nos braços Mano, eu só tô vendo o Kana tomando pacote Só tô vendo o Kana tomando pacote Fica parado, Kana Fica parado Aí, nice, nice, nice Hora, 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 hora Três, horas, quatro, horas Cinco horas Fica parado, Pinho Olha, olha, olha Olha a habilidade dele Ficou olhando a habilidade Falhou, falhou Ai, não falhou nada Falhou, falhou Ficou nada, mano Olha, lembra Ela dá tudo, mano E tremei por toda a tela Mano, eu tô sendo espancado aqui, mano Ah, mano Mano, o que vocês acharam do Luffy? Na real O que vocês acharam? Ah, mano, eu achei roubado E muito bem feito Vai ser Os ataques tão animados Bem feito Tudo, mano Se vocês querem mais Atualização desse Adam Lindo e maravilhoso aí Só deixar nos comentários Qual vai ser o próximo personagem Compartilha com seus amigos E dá bastante like A meta desse vídeo Não tem meta Mas se for um vídeo bom Eu vou trazer mais uma atualização Do próximo personagem O que vocês acham que vai ser, mano Eu acho que vai ser Uma Loli Dá, mano É a Loli Mais a Loli